Os olhos marejados mostram que para os pais de João Pedro o tempo não passou. Nós sofremos bastante com a ausência dele, ele era um referencial para os irmãos e a gente na verdade só encontra em Deus mesmo a força para continuar porque tem os outros dois filhos para criar e precisa prosseguir. Apesar da dor, os pais tentam seguir a vida, mas sabem que o vazio sempre estará entre eles. A saudade é imensa, um vazio no nosso coração que é preenchido somente por Deus nesse momento. João Pedro Calembo, de 13 anos, foi uma das seis vítimas do atentado no Colégio Goiáses no dia 20 de outubro. Ele e João Vitor morreram ao serem baleados por um colega de sala. Outros quatro adolescentes também foram atingidos, mas sobreviveram. Isadora, uma das alunas feridas, ficou paraplégica. Os outros três alunos passam bem. A polícia, o responsável pela barbárie, um adolescente de 14 anos, diz que cometeu o crime porque sofria bullying. Ele teria relatado ainda que se revoltou depois que João Pedro levou um desodorante para ele usar na escola. Mas Bárbara defende que o filho era gentil e carinhoso e jamais ofenderia o colega. O João Pedro sempre foi muito vaidoso, desde criancinha. Ele tinha um cuidado muito grande com a aparência dele e ele levava sempre, o colega usou, brincou, na mesma proporção, com todos os outros colegas juntos e devolveu para ele. O João Pedro colocou na mochila e ficou tudo certo. Não teve nenhum desconforto naquele dia, nenhum desconforto em nenhum outro dia, não havia desafeto, não havia nada. Ele nunca faria nada para expor o rapaz, mesmo porque essa história do desodorante o João Pedro levava na mochila em dias de educação física. Ele utilizava. O processo corre em segredo de justiça, mas a nossa equipe teve acesso a um documento que não pode ser mostrado. Neste documento, a direção do Colégio Goiáses encaminha o atirador para uma avaliação neuropsicológica. Ele estaria apresentando um comportamento inquieto e inadequado com o uso de palavrões e xingamentos. Neste encaminhamento, assinado pela mãe do menor, deveria haver uma devolutiva, que pelo jeito nunca foi apresentada. Que a verdade seja divulgada, que o nosso filho não praticou bullying, que não foi isso que aconteceu na sala de aula. Esperamos calmamente esse esclarecimento, sabemos que Deus não vai nos deixar confundidos e que tudo isso vai ser esclarecido da melhor forma.